Vamos às notícias do clima, vamos ao Ronaldo Coutinho, da Vida Luz. Doutor Ronaldo Coutinho, todo de azul aí. Agora, me põe aí pra fazer a bandeira, põe aí, agora é verde e amarelo. É, tem que inverter, né? Que bonito. Verde, amarelo, azul e branco. Olha que trio, faz uma foto aí, Davi, faz uma foto, olha que coisa bacana. Olha pra frente aí, Ronaldo. Olha aqui pra câmera. E ninguém combinou. Não foi combinado, não. É intuitiva a coisa, não é? É intuitiva. Ronaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Igualmente, doutor. Ronaldo, eu vou deixar você com o Sérgio, mas olha aqui a barra, aqui da minha janela do campo, aqui do interior de São Paulo, Mato Dentro. É todo um anel de chuvas. Agora, sei lá, será que o vento não está espalhando ela, não, Ronaldo? É, eu vi que o vento espalhou bastante aqui, ó. Eita, nós. Faz tempo, né, Ronaldo? Faz tempo. O tempo passa. O cabelo voa. Não, mas pela imagem do radar aqui, deixa eu pegar. Onde é que está aqui? São Paulo. Tem chuva aí em volta de Campinas, tem chuva aí entre vocês e Jundair, Salto, Serquilho, ali em Mojiguassu, lá próximo a Poço de Caldas, ali já chegando em Extrema, Vale do Paraíba, ali na região de São Paulo, Capão Bonito também, Itapeva, Apiaí, Registro, enfim, toda essa região aí está tendo aí alguma condição de chuva aí na região. É São Paulo como um todo, né? Mudou, mudou, simplesmente saiu da estação seca para a estação chuvosa meio que no soco. Tá. Nós vamos falar do problema lá do Sul, como sempre, você vai passar o Brasil todinho, mas só faça um spoiler, quer dizer, antecipe para a gente se mudou alguma coisa no domingo, porque eu estava com a informação que nós teríamos um dia maravilhoso de sol aqui no interior de São Paulo, no sudeste, no sul, praticamente todo o Brasil, à exceção de Minas Gerais. Continua esse prognóstico, Ronaldo? É, ele continua dando aí no decorrer da... Por exemplo, para nós aqui ele deu uma melhorada boa, coloca um pouquinho de chuva no litoral, mas pouca coisa, não é muita coisa não. Ah, deixa eu voltar aqui para domingo, onde é que está aqui? E, ó, no domingo de manhã, tempo bom em praticamente quase todo o Brasil, algumas manchinhas de chuva ali no litoral do Paraná, na Serra do Rio, lá na região entre Salvador e Ilhéus, lá na região de Pernambuco, lá no litoral de Pernambuco, mas aí de tarde pode ter alguma chuvinha isolada em Minas, no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, coisinha assim isolada, mas grande parte da área passa uma pancada um pouco melhor ali em Goiânia, Brasília, atravessando ali a região do Goiás, indo ali para a Primavera do Leste, alguma chuvinha vai ter, mas grande parte do país é tempo seco. Muito bem, vai ser um dia maravilhoso, um dia de sol para a gente voltar a voltar bem. Agora que eu te entrego para o Sérgio Braga, porque eu já mostrei, viu, Ronaldo? Ronaldo, lá no Rio, não é Rio do Rastro, meu Deus, lá em Santa Catarina, aí em Santa Catarina, onde você mora, o pessoal já está pedindo chuvas, chuvas também no Rio Grande do Sul. Será que a seca está chegando antes, a estiagem está chegando antes, Coutinho? Tá, eu esperava que fosse ali no finalzinho de outubro, novembro, e está chegando antes. Aqui a situação está começando a ficar complicado, né? Ele tem, ainda tem algumas variações na oscilação da chuva, mas, no geral, é pouca chuva. Nesse mês de outubro, setembro, já está fechando algumas áreas. Aqui, por exemplo, fechou com metade, mais ou menos, do volume normal de chuva. Como está frio, a gente não sente muito, mas logo, logo vai começar a sentir. No Rio Grande do Sul também tem vários locais que está precisando de chuva já, um bastante. Não sei se eu, acho que eu mandei a foto para o Sérgio, dali do rio Amola Faca, em Tuvo, só pedra. Até me surpreendeu. Então, o pessoal do arroz aqui no sul do estado já está com um problema de ter água para as quadras. Deixa eu só passar uma outra informação. O Hélio Milani, lá de Tietê. Tietê é a cidade dos caipiras, né? Graças a Deus, aquele que o Lula detesta, né? Tudo capial. Eu sou capial, e o Hélio Milani também é capial, com a graça de Deus. Ele está dizendo que lá em Tietê, interior de São Paulo, portanto, está chovendo, professor. Sérgio Braga, debulha aí, Ronaldo. Esse rio aí é o Amola Faca. Imagina, o pessoal do arroz tira água daí. Olha onde é que tu vai tirar água. É em Santa Catarina. Sim, no sul do estado. Brincadeira. Tá bom, Sérgio, com você. Falou, João Batista. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta já, calma aí. Até já, até já, até já. Bom, Ronaldo, e de alguma forma isso vem causando uma preocupação muito grande. Produtores de arroz, como você está mostrando. E juiz, até que pelo menos hoje pela manhã choveu um pouquinho. Tem lá no Rio Grande do Sul choveu, algumas imagens, né? Mas essa chuva já praticamente é derradeira a partir do Rio Grande do Sul, subindo na região sudeste. É isso? É, a chuva, por exemplo, na metade sul do Rio Grande, praticamente nada. Entre Rosário, Alegrete, São Francisco de Assis, Itaqui, Uruguaiana, praticamente nada. Um pouquinho ali no noroeste, entre Frederico, Santa Rosa, Palmeira, Panambi e Juiz, alguma coisinha de chuva por ali. Mas longe, longe de ideal. Melhor do que nada. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado que já está sofrendo. Primeiro com o frio, agora com a falta de chuva e o frio junto. Tem, de vez em quando, aparece nos modelos a possibilidade de uma chuva um pouco melhor na semana que vem por causa de uma baixa pressão. Mas isso aí, já começaram aqueles caça-clic na internet, há um ciclônico, um vento assim, vento assado, chuva assado. Gente, sete dias. De ontem para hoje já mudou radicalmente. Já tirou um bocado da chuva, tirou um bocado do vento. Daqui a pouco, quando chega lá no dia, nem ciclone, nem ontem mais. Então, o pessoal parece que adora meter medo na população só para conseguir caçar os cliques e o din-din no YouTube. Impressionante a falta de empatia com a população. Para que fazer isso? E gente que nem sabe interpretar o modelo, não sabe como é que ele está bom, como não está, coloca isso na internet só para dar curtidas e tudo mais. Aí, no final, a gente só se incomoda respondendo perguntas. Ai, vai ter muito vento? Estou apavorada? Tem hora de ter vontade de dizer. Então, se apavora, pronto. Porque se não acompanha o nosso canal aqui, a gente não faz isso. Não tem nada escrito ali. Por que ficar com medo e começar a espalhar? É sensacionalismo com o clima. Mas a população tem horas que parece que merece. Chega a dar vontade de torcer o pescoço. É que nem gostar de ser roubado. Verdade. Agora, Ronaldo, agora, exatamente sobre essa situação, daqui a pouquinho a gente passa o mapa da região do Brasil, do centro-norte do Brasil, mas conta para a gente, antecipou muito essa seca, essa estiagem no Rio Grande do Sul? Porque a gente tem uma situação agora de frio. É lógico que você vai falar, não, já está dentro o quadro, está dentro o previsto, mas tem frio ainda, a temperatura está baixa, a estiagem começou e o produtor, nesse momento, ele vai ter que pensar antes de jogar sementes, antes de começar a semear, porque aquilo que você fala, escalonar é a melhor solução. Mas a estiagem vem por aí. Como é que ele vai fazer? É, ele não tem escapatória, ele vai ter que plantar. Então, não planta tudo de uma vez. Vamos dizer que o prazo do plantio começou no dia 1º de setembro, ou dia 10 de setembro e vai até o dia 10 de novembro. Planta uma parte agora, planta outra parte daqui a uns 15 dias e lá no finalzinho do zoneamento, tu planta o resto. Para quê? Para tentar fugir, porque ele já estava indicando, eu não estava acreditando muito que ia ser um outubro ruim, porque normalmente outubro chove bem aqui no sul. E quer nada, ele está mantendo, está mantendo e está acontecendo o que ele está indicando. Então, a perspectiva é que a gente comece o quê? Agora, de outubro para frente, vai reduzir. Não é que não vai chover, vai ter chuva. Mas vai ser aquela chuva na quantidade necessária e tu pode ter intervalos longos sem chuva. Várias áreas aqui do sul podem ter, de repente, 20, 25, 30, 35, 40 dias sem chuva, com muito pouca chuva. E à medida que a gente avança para novembro, o que acontece? A primeira coisa que modifica é a duração do dia, ele vai ficando cada vez mais longo. A segunda é a altura do sol, está cada vez mais em cima da cabeça. Então, mesmo que a temperatura não suba tanto, o sol é muito forte. Então, novembro, dezembro, janeiro, são os três meses do ano em que o sol está no ponto máximo dele aqui no sul. Então, 10, 15 dias sem chuva em novembro, dezembro, janeiro, não é a mesma coisa que 10, 15 dias em maio, junho e julho. Essa é a diferença. E nós já vamos entrar num período que tradicionalmente sempre dá problema com chuva, que é novembro, dezembro. Nós vamos entrar com um solo sem reserva ou com reserva pouca. E essa chuva, tem uma ideia, não tem aquela foto daquele rio ali? Há quatro semanas atrás, aquela bacia ali recebeu quase 200, 250 milímetros de chuva, chegou a dar quase uma enchente em Arananguá. Olha como é que está o rio agora. Está seco. Porque esse tipo de chuva, uma boa parte vai para o rio. Novamente, porque, olha o exemplo do nosso carequinha do João. O que acontece se eu jogar água na careca dele? Corre direto e vai embora. Parei de jogar, seca. Mesma coisa o ambiente. Nós estamos com os três estados do sul com pouquíssima vegetação original. Quando vem essas chuvaradas, em vez de infiltrar, vai embora. Aí a água passou por esse rio, foi para o Atlântico, parou de chover. O que aconteceu? O rio está seco. É inadmissível um rio estar seco com quatro semanas de chuva, de pouca chuva. E sabe o que é? São os três anos de laninha no nosso lombo, onde nós estamos com um déficit acumulado, onde qualquer período de 15, 20, 25 dias sem chuva, não é 15, 20, 25 dias. É o dobro, numa situação normal. Então, enquanto não regularizar, não voltar, não sair essa laninha e começar a regularizar a chuva aqui, nós vamos enfrentar esse problema. E esse problema está vindo mais cedo. Então, o pessoal do arroz está tendo dois problemas, a água e o frio. Porque a temperatura não tem subido. Tem atrapalhado o fumo, tem atrapalhado o feijão, a soja de quem plantou, o arroz. Tem gente que plantou soja e a semente não germinou, já vai fazer 11, 12 dias, porque o solo está frio. Então, são uma série de fatores que vão tender a piorar à medida que a gente for avançando em outubro. Então, vai ter que plantar? Vai. Mas escalona, não planta tudo de uma vez só. Siga aí as dicas do Ronaldo Coutinho. Então, portanto, preste atenção no Canal do Tempo do Ronaldo Coutinho e também as informações diárias que ele tem aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Vamos lá para o Brasil, o norte do Brasil, região do centro-norte, primeiro mapa no ar. O Amazonas está uma beleza. O Amazonas já está com um bom volume de chuva, principalmente na parte norte-oeste. Chuva também em Roraima. A chuva começa a avançar um pouquinho na parte oeste do Pará, noroeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre. Continua onde tem aquele cinza, branco, é pouca ou nenhuma chuva. O verde claro é chuva bem fraquinha, isolada. O verde escuro é chuva fraca, não tão isolada, mas muitas áreas passam sem. E aí, quando vai do amarelo para o vermelho, a chuva vai engrossando. Tu vê que dá uma pequena trégua ali no Mato Grosso, mas ainda tem chuva em várias áreas. Só que entre sexta, sábado e domingo, pode até passar sem chuva em várias áreas do Mato Grosso. Voltando a ter chuva ali, deixa eu ver aqui, do dia 3, 4 para frente. Na anomalia, a gente percebe que no Mato Grosso, mesmo com pouca chuva, é acima do normal em 15 dias. Só que tem um detalhe, isso aqui é os primeiros cinco. Nos próximos 10 dias, a chuva vai dar uma espalhada bonita no centro do Brasil. E aí vai avançar na direção da Bahia, vai avançar na direção do Pará, do Tocantina, do Mato Grosso. Então, vai se espalhar a chuva. Por isso que está indicando anomalia positiva em Minas, Goiás, Mato Grosso, que é o verde. Quanto mais forte o verde, mais acima da média. O marrom é abaixo da média. Por quê? Por causa desse começo agora, esse dia 30, primeiro, segundo, dois, três. Esses primeiros cinco dias puxam um pouco a média para baixo. Quando a gente pega do dia 5 ao dia 14, esse marrom praticamente some. Fica branco ou um marrom bem leve. Por quê? Porque à medida que você avançar na direção final da primeira quinzena de outubro, a chuva espalha por todo o Brasil Central. Isso vocês vão ver no vídeo, que já está no ar, desde as cinco da manhã. Da estiagem ou da estação seca para problemas com chuva em pouquíssimo tempo. Minas, Goiás, Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul, Norte e Nordeste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A infraestrutura vai ter que ficar atento em relação às estradas, em relação a morros, em relação a rios. De repente, antecipar alguma compra de produto para poder chegar a tempo, não ter problema com algum empecilho nas estradas, o excesso de chuva. Pode ter problema no plantio da safra por excesso de umidade. Enfim, da seca para o excesso de chuva em talvez duas ou três semanas à frente. E indo aqui para o sul, a gente já percebe isso no mapa ali, já olhando ali a anomalia de Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E ali também, tu vê que só nos próximos cinco dias dá um bom volume de chuva no estado de Minas, pegando café no Cerrado, café no sul de Minas. Começa, finalmente, a vir a chuva para o café do Espírito Santo, no Goiás também. Diminui um pouco a chuva no Mato Grosso, que é excelente. Hoje eu recebi, acho que foi no canal, o pessoal ali de Campo Grande, que os rios já estavam bastante cheios. Então, essa trégua que vai ter entre esse fim de semana e talvez segunda ali no Mato Grosso do Sul é muito bem-vinda. Então, ali está precisando dar uma parada agora para o pessoal agilizar algum plantio, agilizar alguma coisa ao ar livre. No sul do Brasil, a chuva é pouca, está dando chuva exatamente onde está dando mais, porque está dando basicamente boa parte dessa chuva hoje. Porque sábado é pouquinho a chuva e domingo é tempo bom em boa parte do sul. Na Argentina, coitado deles. A situação lá está pior ainda. A safra de inverno, não sei como é que está o andamento do trigo, talvez perda de qualidade. Para quem tem trigo bom, vai ter condição boa para colheita. A safra de verão deles também vai ter dificuldade de ser implantada. O Uruguai, em relação à pastagem, o sul e o oeste do Caraguai também. Na região sul, o problema mesmo vai ser a chuva no longo prazo. Vamos ter essa chuva hoje, depois o tempo melhora. Pode ter uma frente fria com um pouco mais de atividade ali entre quarta-feira à noite e quinta-feira. Alguma coisinha nesse sentido. E, no geral, as chuvas abaixo da média. Ele diminuiu aquele vermelhão porque ele está colocando alguma chance de alguma chuva mais significativa na quarta, que eu não estou acreditando muito, não. Eu acho que na segunda-feira é capaz de devolver aquele vermelhão. E ali no Mato Grosso e Sudeste, a chuva fica acima do normal. E na temperatura não muda muito. Tanto de hoje até o dia 9, quanto do dia 5 ou dia 14, ou seja, a primeira quinzena de outubro, é a baixa média em todo o centro-sul do país. Esquentando um pouco na Argentina agora, depois esfria. Poderemos ter geada no domingo aqui na Serra, na segunda, talvez na terça. Alguma geada um pouco mais significativa entre os campos de Palmas, São Joaquim e a região do Vacaria. Lá por, deixa eu ver aqui no calendário, acho que é ali por dia 9, dia 9, quando é que vai cair? Domingo que vem. E de vez em quando está projetando um frio forte entre os dias 12, 13 e 14 de outubro. Ou seja, as áreas altas, mais ou menos de 700, 900 metros no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda vão ter problemas, o risco de ter problemas com o frio danoso. O frio em si já é problema, porque ele reduz o crescimento e favorece as doenças. Então, não é muito bom o problema não. É que nem isso, eu não vou falar o que o agricultor quer escutar, vou falar o que o São Pedro está mandando. Está certo. Ronaldo Coutinho, João Batista, Ronaldo Coutinho está certo, tem que falar aquilo que está mostrando. É lógico. Eu disse no programa, politicamente, eu não sou, né, Ronaldo, eu não sou isento, isso é uma mentira, uma hipocrisia, nós temos que falar a verdade, você está alertando, infelizmente. É, o quadro está mais problemático que imaginável, eu esperava que esse problema seria mais lá no final de outubro, novembro e está vindo mais cedo. O que a gente vai fazer na semana que vem, depois que passar esse frenesia das eleições, a gente trabalha um pouco melhor essa situação, detalhes, sabe, entrar várias vezes no programa, mas depois a gente conversa sobre isso. Por enquanto, doutor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado, mesmo de coração, pela sua dedicação para nós, a sua paciência. Eu sei que você é um cara que levanta às três e meia da manhã, agora, principalmente, tem muita gente, muitas rádios ligando para você e você se dedicando a nós aqui. Muito obrigado, viu, Ronaldo? E domingo, bom voto ali, 22 na cabeça. Deixa o doutor para quem estuda bastante. É, enfim, quem mandou estudar. Muito bom, Ronaldo. Um abraço, até segundo. Vamos em frente. Até domingo com 13h22 de máxima. Tchau. Muito tchau. 22 na máxima. Ok. Ok. Tchau.